Oráculo do corpo. Alguém já experimentou? Não? Bom, todas as respostas estão dentro de vocês. Vocês percebem? Porque se Deus está dentro da gente, se nós temos a nossa sabedoria, a gente só precisa aprender a acessar, baixar as barreiras e conseguir permitir acessar essa informação. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou convidar vocês e aí o que a gente vai fazer? Eu vou pedir que vocês peguem duas, para ser mais rápido, duas folhinhas. Pode pegar uma folhinha, dividir em duas, mas corta ela no meio. Vocês vão procurar agora respostas dentro de vocês. Então, pensem em algo que vocês gostariam de saber, de vocês mesmos. Eu vou pedindo que nesse momento vocês vão baixando todas as barreiras, vão se permitindo experimentar. Porque quando a gente liga a crença do até parece, não consigo, a gente não acessa nada. Mas se vocês permitirem, vocês podem ter respostas bem interessantes de vocês. E aí podem ser coisas simples. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu devo viajar ou não? Eu devo sair com essa pessoa ou não? Eu devo me mudar ou fica aqui? Resposta simples. Então, vocês vão escrever nas duas folhas. De um jeito, tenta escrever não muito forte, assim, para eu não conseguir ver do outro lado. Então, vocês vão escrever nas duas folhas. Uma opção e outra opção. Tá? Opção A, opção B. Por exemplo, a minha ideia é, eu devo viajar? Nessas férias eu devo viajar ou fica aqui? Aí uma opção é ficar em Floripa. A outra é viajar. Ou eu devo... Sei lá, o que vocês quiserem saber de vocês. Luana, não entendi. Eu pergunto mentalmente e coloco uma resposta em cada folha, é isso? Isso é para quando vocês querem tomar uma decisão. Aí vocês vão colocar duas opções. Às vezes a gente tem até mais, né? Vamos fazer com duas para ficar mais fácil hoje. Procurem alguma coisa que vocês queiram tomar uma decisão. Ah, Luana, daí eu escrevo. Vamos supor, eu devo mudar de emprego? Uma folha e na outra, não, não devo mudar de emprego. Isso? Isso, permanecer no emprego, mudar de emprego. E aí vocês vão misturar essas folhinhas entre as duas. Assim, de olhos fechados, para não ver qual é uma, qual é a outra. E de olhos fechados, vocês vão posicionar elas no chão. Quantas coisas tem que fazer? Ou vocês podem deixar em cima da mesa. Duas. Vamos fazer com duas. Depois vocês podem fazer com quantas vocês quiserem, tá? É só pelo tempo. Podem também colocar em cima da mesa. Normalmente, eu vou dar duas opções. Quem preferir... Tem gente que é mais sensível com as mãos, tem gente que é mais sensível com os pés. Quem preferir, pode botar elas no chão virada no verso, tá? E vai pisar nelas. Quem preferir, pode deixar em cima da mesa e vai botar a mão. Certo? Mas sem ver. Vocês não podem ver qual é uma, qual é a outra. Vocês têm que fazer isso em papelzinho igual para não identificar qual é uma, qual é a outra. Pode escrever atrás da folha número 1 e número 2. No verso. Número 1 e número 2. Numa folha e na outra. Acho que pode dobrar e misturar, né? Porque dobradinho, daí vocês não vão ver. Pode ser. Pode dobrar e botar as duas separadas. Porque o que vai acontecer? Vocês vão entrar em contato com a energia daquela resposta e vão ver no corpo como vocês sentem. 1 e 2. Ela tem duas respostas ali. Duas possibilidades. E ela anotou 1 e 2 só para saber qual é a 1 e qual é a 2. Na verdade, isso é porque quando vocês forem fazer com alguém, o que vai acontecer? Vocês vão conduzir essa pessoa de forma que vocês vão anotar. Ela vai dar três opções. Eu peço normalmente que a pessoa anote porque é a energia dela que está ali. E aí ela escreve e a gente coloca posicionado. 1, 2, 3 aleatoriamente. Vamos supor que sejam três opções. A pessoa sobe ou coloca as mãos. A maioria, eu gosto de entrar no campo, então pisar, né? E aí ela vai relatando o que ela vai sentindo ali. E é isso que vocês vão fazer agora. Eu vou pedir para vocês experimentarem. Respirem, fechem os olhos. Eu tinha uma outra folhinha de papel aí do lado. E aí vocês vão... Se permitam, baixem as barreiras. Não julguem nada que vier. Não tem nada esquisito, não tem nada estranho nesse momento. Tudo é possível. E aí vocês vão pegar uma dessas folhinhas. Segura com as mãos ou pisa nela. Entra no campo dessa informação. E começa a perceber como você se sente com essa informação. Posso olhar? Não, não olha para ela. Só pode botar... Segura a folhinha ou pisa nela. Entra no campo dessa informação. De olhos fechados. É para... E pelo perceber, pelo sentir. A folhinha ou as folhinhas? Porque eu estou com uma folhinha em cada pé. Não, uma de cada vez. Ah, mas não dá para pisar nas duas ao mesmo tempo. Não, para pisar em uma só. Senão, você está acessando as duas ao mesmo tempo. Não, mas eu digo que não dá para pisar os dois pés numa só. Coloca embaixo do pé. Normalmente eu faço uma folha a quatro, né? E aí a gente consegue pisar. Mas coloca ela embaixo do pé. Ou coloca na mão. Ou traz para o coração. Como você perceber. Você só tem que sintonizar com essa informação. Percebe tudo o que chega. Não julga. Deixa vir. E como você se sente com essa informação? É confortável? É prazeroso? O sentimento é bom? O sentimento é ruim? É pesado? Deixa vir. Quando você conseguir perceber. O que tem nessa informação. que não é o que é. É o que essa informação te traz de sensação. Escreve num papelzinho. Número um. O que eu senti. Anota aí. Mas a gente já pode ler a... Não, ainda não. Ah, tá. Tem que ler. Mas eu já posso anotar o que eu tô sentindo. Isso. Anota o que tu tá sentindo. Pronto. 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 E faz a mesma coisa. Ou bota no sol dos pés ou das mãos. E traz pro coração. Vê como prefere fazer. E agora? Como você se sente? Vê se vem algum insight. É leve, é pesado, é confortável. Traz, às vezes, traz algum desconforto pro corpo ou conforto. Qual é a emoção que vem? Qual é a emoção que vem? E também quando sentirem. que já tem a resposta, pode anotar. Número dois. O que você sentiu? O que você sentiu? E aí, quando vocês anotarem, depois, quem já anotou as duas, pode abrir o papelzinho e ver qual é a 1 e qual é a 2. O que o seu corpo trouxe de informações pra vocês? Vê se faz sentido. Eu já tive algumas respostas assim pra mim. E nem sempre é a que a gente gostaria. Estou em estado de choque. Eu achei que era completamente diferente daquilo que eu estava pensando. Estou à beira de um ataque de nervos. Eu falo que depois que a gente descobre isso, nunca mais a gente precise buscar resposta em lugar nenhum. Ai, tô bege. Patrícia, estou igual a você. Tomei uma... Tomei um rabo de arraia aqui agora. Gente, eu tô passada. Passada. Tinha certeza que as situações estavam completamente trocadas. Tive um choque anafilático agora e voltei ao corpo, assim, rapidamente. Você já virou esse exercício pra adivinhar de quem é o objeto? É bem interessante também. Muito legal. E aí, pessoal? Tem gente que tá ainda assim, meio... Carinho de assustado. Bom, fez sentido? Ó, é... Às vezes tem gente que faz e... Ah, Luana, não senti nada. Pode ter certeza que tá precisando limpar muita barreira. Sabe assim, Luana, eu coloquei no papelzinho, mas eu não quero nem ver o resultado. Não vai ver, não vai sentir. Tá? Então, assim, antes de fazer um exercício desse, o ideal é meditar. Limpa, baixa barreiras, conecta com a tua essência e aí faz. Tá? Eu fiz aqui só pra vocês sentirem, porque se assim já deu pra sentir, imagina se vocês zerarem, baixarem barreiras e perguntarem. Então, assim, ó... Vocês perceberam que as respostas são todas dentro? Né? Todas dentro. Negócio de perguntar pra fora e é só interessante ponto de vista do outro, porque quer ver uma coisa? Eu tô pensando numa menina feia, de vestido. Ela tem um vestido de girassol, ela é bem feia. Vocês viram a minha menina? Quem viu a minha menina? A minha menina é minha? Menina. Eu vi o vestido. Mas o meu vestido era que cor? O que eu vi era azul com girassol gigantesco. Então, eu vi azul com girassol pequenininho. Menininho. Tá entendendo? O ponto de vista vai se formar de acordo com as minhas informações. Por coincidência, aqui, as duas viram azul. Mas, assim, ninguém vê a menina do outro. Sim. Então, isso aí, ó... Cuidado. Quando as pessoas vierem fazer a sessão com vocês, elas vão contar a versão da menina delas. Cuidado pra vocês não acharem que vocês estão vendo a menina delas. Ninguém tá vendo a menina de ninguém. Cada um tá olhando pra sua. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente entrelaça o campo, mas a gente não deixa de ser a gente. Tá? Senão, começa uma misturança aí de intuição com informação pessoal. E a gente confunde as coisas. Então, assim, isso é um alerta bem importante. Ninguém vê a menina dos outros. A gente vê a menina dos outros com as informações... Eu só falei três coisas. Ela era feia e ela tinha vestido de girassol. Onde ela tava... Não contei nada disso, mas vocês já viram a menina de vocês. Certo? Luana, essas folhinhas que a gente fez, é esse o exercício do oráculo do corpo? É. Você pode pegar todas as respostas que você quiser na sua vida, que estão dentro de você, através de acessar a sua sabedoria. Tá? Mas dois meses que eu tô alucinada pensando nisso. Se eu tivesse pedido essa aula dois meses atrás, eu dormiria melhor essas noites. Tá tudo certo. Em cinco minutos eu resolvi meu problema de dois meses. Tá ótimo. Então, você colapsou função de onda. Dois meses depois, tá tudo certo. Porque o tempo não existe. E todo esse tempo do seu passado foi importante pro seu presente. Então, isso vai mudar o seu futuro. Maravilhoso. 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 Legenda Adriana Zanotto